Dez estabelecimentos de Divinópolis que funcionam como desmanches, ferrovelhos e revendas de peças foram fiscalizados na manhã desta terça-feira durante uma operação de combate a furto, roubo e receptação de veículos. Esta operação foi realizada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Receita Estadual. Quem tem as informações para a gente é o delegado regional Cleovaldo Pereira. Como foi essa articulação? Nós solicitamos mandado de busca e apreensão em alguns estabelecimentos, em parceria com a Polícia Militar, envolvendo o Corpo de Bombeiros. Na verdade, até para ver se coíbe a quantidade de furtos e roubo de veículos que vêm ocorrendo na cidade. É uma forma de a gente tentar verificar se esses estabelecimentos estão com produto originário de crime, né? Bem como a fiscalização, para saber se está com o Alvará em dia e todas as posturas municipais e etc. Então, é uma operação aí que a gente está fazendo com vários órgãos de segurança, avisando coibir esse tipo de crime. Quantos mandados foram cumpridos e só em Divinópolis? Sim, até o presente momento a gente está cumprindo simultaneamente quatro mandados de busca, né? Além de fiscalização também em outros estabelecimentos. É fiscalização essas, né? É para ver se as empresas estão devidamente credenciadas e etc. Ou seja, por isso que é importante essa ação em conjunto. Sim, a gente convidamos aí a Prefeitura para avaliar os Alvarás, a Receita Estadual para ver se a questão de tributos, né? O Corpo de Bombeiro para ver se está tudo em dia e etc. Essa operação vai continuar? Vai ter desdobramento? Sim, nós queremos até durante o mês aí, futuramente, fiscalizar inclusive outros estabelecimentos para a gente verificar se estão devidamente credenciados. O foco mesmo é esses estabelecimentos comerciais, como os ferros velhos, para identificar se eles estão recebendo peças e veículos furtados e roubados, essa receptação também? Sim, nós temos essa linha de investigação para saber se os veículos originados de crime, se tem algum estabelecimento que está receptando essas peças desse veículo. Tá certo. Alguma informação é importante para a comunidade participar, chamar mesmo, se tiver alguma informação, sabe, de algum local que talvez está com alguma prática clandestina, irregular, para denunciar? Sim, nós temos aí os meios de comunicação, né? Temos também o 97, que é um telefone nosso, no caso o 90 da Polícia Militar, e a Delegacia Regional, que a gente recebe informações aí para poder tentar coibir esse tipo de delito. Tchau.